Aí as torcidas soltaram uma nota de repúdio assinada por Mafia Azul, Cachazeiros, China Azul, TFC, Torcida Jovem, Geral Celeste, Comando Rasta, Pavilhão Independente e também a Mancha Azul. A nota fala, entendemos que quando chega uma nova gestão, ainda mais de maneira conturbada como aconteceu no Cruzeiro, romper com o passado é uma medida comum, porém tudo tem um limite. O Cruzeiro tem uma história gigante e precisa ser valorizada e respeitada. O Raposão é o maior mascote do Brasil e sempre se fez presente pelo carisma, força e seriedade. Tudo ao mesmo tempo, é inadmissível as mudanças feitas do mascote e só corroboram aquilo que estamos vendo faz tempo, a falta de sinergia com o torcedor, que agora é um mero cliente. E principalmente a falta de conhecimento de muitos que estão hoje no clube sobre o Cruzeiro e principalmente a sua torcida. Agora fica claro que são respostas, abre aspas, agora fica claro que são raposas de diferentes raças, fecha aspas, que é o texto que o Cruzeiro usou. E isso simplifica tudo o que estamos falando, não conhece o Cruzeiro e a sua história, não somos contra as mudanças, entendemos que em muitos casos são necessárias, mas tudo tem limite. Qual será o próximo passo? Mudar o escudo? Igual fizeram no Valadolí? Nosso passado merece ser respeitado, queremos de volta o verdadeiro e tradicional Raposão, nota de repúdio assinado por todas as torcidas do Cruzeiro e logo depois protesto na porta da Toca da Raposa, que foi assim, Tiago, da torcida fazendo a bagunça mesmo lá na porta fazendo favor. Vamos ver, gente. O verdadeiro dono do Cruzeiro é nóis, o povo, o Cruzeiro, eles podem estar lá administrando, mas o verdadeiro dono é nóis, é nóis que é foda, é nóis que é foda. Fala aí, Julião, fala aí, Julião. Nóis é sócio, tem que respeitar, só, entendeu? Tem que pedir opinião, torcida, porra. Me vergonha de falar isso comigo. Tô brincando com o torcedor, já não tô, Julião. Tô brincando demais, só tem que pedir opinião, nóis paga essa c**** aqui, ui. É pra quê? Pra não dar opinião, pra eles fazerem o que querem, é nó, Julião? Lógico, é isso, pessoal do marketing, time, entendeu? Você tem que mudar essa conduta deles aí, ó. É isso, meu. Que net é agora, net é hoje, entendeu? E nóis é sócio, nóis paga, eu entendi, ui. Dá os rejeitos. Agora, o verdadeiro torcedor é nóis. O, o... De Leon. Galera, você viu ali o torcedor, né, mano, que é sócio, né? Falando, a gente é sócio, tem que perguntar, tem que pedir opinião. Mas lembra daquela última live do Ronaldo? O Ronaldo, cara, ele falou, se vocês querem que eu me relaciono... Ele falou assim, eu vou passar as coisas, se vocês quiserem, é isso aí, cara. É, entendeu? Se não for assim, não vai ser, entendeu? É, cara, ele já deu a letra ali. Mas não pode ser assim, Diego. É, tá batendo de frente com a torcida, né? Diogo, eu concordo com você, mas ele já falou como vai ser, cara. E isso aí vai dar uma confusão, cara. Vai dar uma confusão sem precedente, cara. É, o negócio que associação, cara, você pega os times de bairro, né, cara, de Belo Horizonte, que são todas associações e que jogam campeonatos, é, DFA, Centenário. Cara, é daquele jeito ali, cara. O torcedor, ele se sente, ele fica na beira do campo ali e ele se sente parte do clube, velho, do time. E esses grandes clubes hoje da Série A, na verdade, eram associações pequenas que cresceram e viraram clubes milionários. Então, velho, hoje é SAF, hoje é um clube empresa. Mesmo os clubes que não são SAFs, são clubes empresas. Só que a gente ainda tem aquela visão ainda de associação que a gente tem que ser ouvido e que tem que pedir a nossa opinião, cara. Você quer ver uma coisa que é legal? Antes, só abraçar aqui o Marcinho Barbada, que tá ligado aqui na live. Um salve, hein, Marcinho. Ele falou que é, meus amigos. Dessa vez, o Ronaldo e a equipe dele passaram dos limites. Um abraço pro Marcinho Barbada, que tá ligado com a gente aqui na live. Cara, tudo que chega ao ponto de se tornar um protesto, reclamação, pressão, é porque tem alguma coisa que tá acontecendo que você não concorda, que você não gosta, que tá te chateando, certo? Sim. Quer ver uma coisa? Abra aquele minuto, Diego, aqui. Galera, eu quero ir, por favor, sem zoeira agora, tá? Falando sério. Manda aqui no chat o que que tá te chateando no Cruzeiro. O que que tá te deixando chateado no Cruzeiro hoje? É o que? É a ausência do Mineirão? É o sócio? É o elenco? É contratação? É mudança do raposão? Só pra gente poder entender quais são os principais questionamentos, cara. As demandas, né? Porque eu vi, cara, o torcedor não é difícil, mano. Se os caras acompanham a rede social, você já sabe o que que tá pegando, velho. Entendeu? Então, é o seguinte, coloca aí pra gente aí. Ou quem acha que não, tá, pra mim tá tudo tranquilo. Tá tudo bem, tá tranquilo. Tá tudo bem. É mimimi. É isso mesmo, vocês estão exagerando. Não tá dando pra acompanhar o chat, viu? Não, mas aí manda aí. Ou então, eu acho, ó, tá tudo bem. Eu acho que o caminho é esse mesmo. É só ter paciência. Só pra gente poder dar uma filtrada aqui em quais que são... As demandas, né? As demandas da torcida, né? Quais são as reclamações dos torcedores. Vamos lá. O Bruno Lima falou que pra ele é o seguinte, ó. É o Mineirão e o Mascote, que é o que tá pegando. O Rafael falou que é tudo que a gente mencionou aqui. O Paulinho Silva. Ih, rapaz, atualizou aqui, eu perdi, ó. É, não tô conseguindo acompanhar também. É, vamos lá. Tá doido. O Fabrício Avelar. A ausência do Mineirão. Falta de contratações e a mudança do Mascote. Quem mais aqui, ó? Messias. A desgraça da falta do Mineirão. O Claudinho. Não jogar no Mineirão. Rodrigo José Diniz. Mineirão. O Paulinho Silva. Achei. A falta de comunicação com a torcida. Ano passado, ela existia. O Maicon Oliveira. Mineirão e o Mascote. Riquelme. Mineirão. O Hetley. Tudo. O Cauêzinho. Elenco. O Lincoln. Não, o Lincoln não falou esse comentário, não. O Mascote foi o único acerto. Falou o TV Bagunça. Quem mais? O Cleiton. Mudaram o Raposão. O Júlio Bruno. Mineirão. Estamos perdendo muitos sócios com isso. Quem mais aqui, ó? O Douglas Fernandes. Elenco. Falta de ouvir a torcida. Não ter casa pra jogar. E o Mascote. Quem mais? O Geraldo Neto. Ele tá comentando outra coisa. A gente tá lendo agora esses comentários. O Messi Doro. Em relação ao Raposão foi foda. Mas em relação ao pessoal no Pardal, foi muito boa a saída dele. Quem mais aqui, ó? Não ter estádio. É o Alex Olímpio que tá participando aqui com a gente. O Giovanni falou que é tudo. O Ivonaldo que é o Mineirão e o Mascote. O Jessé que o elenco é muito mais fraco que o do ano passado. O Lucas falou que estamos perdendo a identidade do Cruzeiro. Quem mais? Aqui, ó. O Alex não ter estádio. O Matheus Vitor. Sócio torcedor. Fraquíssimo. As principais reclamações. Eu falo isso porque, tipo assim, não é muito difícil, cara, você entender. Torcedor não tá gostando do sócio. Não tá gostando, né? De como o sócio tá sendo. Do plano. Do plano. Benefício. Isso. Questão de ser atrativo. Mineirão não precisa nem falar, né? Mineirão é campeão, né? Não precisa nem falar. O torcedor, meu amigo, se fala, ó, vamos voltar pro Mineirão, os caras tá indo pra lá agora. Tá indo pra lá agora. Aí tem falta de comunicação, distanciamento do torcedor, elenco. Ô, galera, parece que o que traz dor pra torcida do Cruzeiro... E o Raposão, né? O Ronaldo tá nem aí. Porra, mas isso aqui vai causar dor na torcida do Cruzeiro. Ah! Não tem problema não, pode fazer. Fica parecendo que é isso, cara. Que mesmo que vai causar uma dor enorme, que é a perda do Mineirão, só que parece que 300, 400 mil a mais é mais importante do que causar dor na torcida do Cruzeiro. Olha aí, ó, tem uma coisa que não tá na cláusula de contrato lá, que não pode ser mutável e vocês vão tocar no assunto. O quê? A própria torcida. Isso aí o Ronaldo não vai mudar nunca. Não, isso aí não tem jeito, né, irmão? Nunca. Porque é o maior patrimônio que o Cruzeiro tem é a torcida. É a cor do time, o nome e a torcida, velho. Então isso aí ele vai mudar nunca. O Felipe Silva é um time penou no Mineiro 1. Ah, ele pontuou. Primeiro, time penou no Mineiro. Segundo, sem Mineirão. Terceiro, Pessolano. Quatro, reforços horríveis. E cinco, destruíram o Raposão. O Felipe Silva pontuou aqui tudo que ele não curtiu. É, realmente o Raposão é o ponto final, né, cara? De toda essa insatisfação. Eu acho que a insatisfação começou lá no Mineiro. Na verdade, o Mineirão, né? Quando ele anunciou que o Cruzeiro não ia jogar no Mineirão. Sim. Lembra que na live? Sempre na live ele faz esses anúncios. Ele anunciou ali. Depois, ele começou com essas contratações aí de baixa qualidade. E ele disse naquela live lá que não vai contratar o Messi, né? Exagerou, usou uma palavra exagerada pra... Eu acho que foi até de certa forma irônica. E é isso aí, Diogo. O que traz dor na torcida do Cruzeiro, o Ronaldo não tá nem aí, cara. Isso deixa a gente bem focado, cara. É aquele negócio bem frio, né? Você trata como empresa mesmo. A gente tinha falado isso aqui já, nesse sentimento de Cruzeiro ali, de alguém na diretoria, na gestão, que realmente não tem, né? Ô, Diogo, e isso é tão fato, é tão fato, que você percebe nas decisões. Gente, aponta a gente... Esses caras são mais inteligentes que nós. Não, eu quero pensar isso, que não tem alguém que pense como torcedor. Esses caras são mais inteligentes que a gente, você pode ter certeza. Mas o que esses caras não têm que nós temos? O sentimento. O sentimento pelo Cruzeiro. E eles não têm esse sentimento, cara. Então, parece que eles agem assim. Ah, velho, não jogar no Mineirão tá dando... A gente tá deixando de ganhar 300 mil reais. Ah, mas e o torcedor? Eu não sou torcedor. Eu tô pensando nos 300 mil reais a mais. Nem resolver o problema com o Mineirão, tem os camarotes, né? Os bares. E, na verdade, a conta sempre fica no colo do torcedor, né? Fica. Infelizmente, essa é que é a verdade.